aí galerinha do youtube muito boa tarde pra vocês bom pessoal estou aqui na cidade do bandeirante novamente né um local bonito pessoal é só que o local que jardim lindo aqui ó ela tem realizar um trabalho aqui nesse local aí aproveitei pra mostrar pra vocês com um local muito bonita local bom de recriar né aí fica bem próximo aqui a a pista principal do bandeirante vocês podem ver um congestionamento terrível eu vou ter que encarar isso daqui a pouco mas como eu estou usando gps aí eu consigo sair de alguns engarrafamento mas infelizmente esse horário é um horário terrível mas o local que é muito bonita na cidade do bandeirantes bandeirantes né núcleo bandeirantes na verdade não da cidade mais uma cidadezinha pra vocês ficarem conhecendo é muito bonita essa área bem cuidadinha já pensou se a cidade a capital fosse toda bem cuidado assim seria legal né pessoal infelizmente não é falei a minha máquina falei estacionado daqui a pouco estou pegando a estrada novamente parei que só fazer esse vídeo para vocês um forte abraço o ronaldo motovlog diretamente de brasília brasil para o oi